Pega pra cima assim ó, espanta ela pra frente devagarzinho, vai, pode bater as pernas nela, vira ela pra lá, pode tirar a mão daqui Lino Olha lá rapaz, pegou, pegou Maricão, pegou cara, cai aqui, olha o cabeçado quer ver, eu não sei, eu tô à disposição dele Quem vai cagar Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você faz um medo assim, pô, ó. Tá ligado? É, dá uma balançadinha. Tá. Ai, já foi. Aí. Botou o outro. Segura, 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 segura! Ooooooooh! Ooooooh! 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 Rapaz do Céu. Quem morreu um disso, hein. wooo – vuh – vuh – vuh – h thìy hee hee! Heeh! pöckland! Heeh! Chama ele no pano, guachão. 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 Chama ele no pano, guachão.